Vitor, por que sua namorada fala igual criança? Eu não quero mais ser um frego, tá? Nunca mais eu vou parar de malhar Não quero mais ser um palito E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis E no vídeo de hoje eu vou trazer aquele quadro que vocês tanto gostam Que é onde eu respondo as perguntas de vocês Só lembrando que todas as perguntas que eu vou responder aqui foram tiradas lá do meu Instagram, tá? Então se você não me segue ainda, segue lá que é muito importante pra que você participe aqui do canal também E tire essas dúvidas comigo, no Instagram tá passando aí Já pega seu celular agora, começa a seguir Também não esquece, já vai deixando o like nesse vídeo aqui Se inscreve no canal se você não tem inscrito Porque a meta nossa, como você sabe, é bater 2 milhões de seguidores E eu tenho certeza que a gente vai conseguir E antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu queria dizer pra vocês que a Meet Que é a marca de roupas que patrocina aqui o canal Tá com cerca de 50 novos lançamentos lá no site A Meet todo mês tá lançando muitos, muitos produtos Como por exemplo essa regata que eu tô usando aqui, que é da linha Meet Army Então tá muito barato também Tem peça lá que você vai conseguir comprar por menos de 20 reais, cara Lembrando que pra você ativar o desconto de 10% lá no site E pra ajudar o canal também, pra ajudar o meu conteúdo É só quando você for fazer o pedido, digitar lá embaixo o cupom LELES, tá? Vai ter uma área de cupom, você digita LELES Que você vai ganhar 10% de desconto e vai ajudar o canal aqui também Então sem mais enrolação, bora pro vídeo Primeira pergunta de hoje foi mandada pelo Toguro E olha o que ele perguntou Como é ter 1 milhão de seguidores? Primeiro queria parabenizar o Toguro também Que conseguiu bater a meta de 1 milhão de seguidores Na verdade eu fico muito feliz e muito realizado com isso, sabe cara? Porque pode até parecer clichê pra algumas pessoas Mas eu nunca na minha vida, tipo nunca na minha vida Pensei que o canal poderia chegar a 1 milhão de seguidores Nem quando eu bati 100 mil, nem quando eu bati 200 mil Porque esse público maromba, esse pessoal que gosta de academia Que gosta de treino, gosta de fitness É realmente um público mais reduzido Mas que tá expandindo muito agora no Brasil E tá expandindo a níveis que eu não achei que ia chegar Então eu realmente agradeço a mais dessas 1 milhão de pessoas Que tão seguindo aqui o canal, que tão acompanhando as dicas E minha função aqui no YouTube que eu quero é mudar a sua vida de alguma forma Te ajudar a chegar no seu objetivo Te ajudar a realizar seus sonhos da melhor forma possível É pra isso que eu faço esse trabalho aqui Vamos lá então, a segunda pergunta de hoje foi a seguinte Leves, qual o melhor exercício para queimar gordura localizada no abdômen? Na verdade eu já tinha feito um vídeo a respeito de gordura localizada Sobre como que você consegue queimar gordura localizada de uma forma mais eficiente Mas... Contudo, entretanto, todavia Saíram novos estudos Na verdade novos assim, de 2017, 2018 Que eu não havia analisado naquele vídeo anterior E eu tô pensando até mesmo em refazer esse vídeo talvez Porque esses novos estudos apontam que há uma forma mais fácil ainda e mais simples De se queimar a gordura localizada Então resumindo aqui a grosso modo, porque eu provavelmente vou fazer outro vídeo sobre isso Nós temos o processo de mobilização de gordura Que é o processo que tira o triglicerídeo, que é como a gordura é armazenada, dentro do adipócito Que se converte em glicerol e alguns ácidos graxos E depois dessa conversão e de sair do adipócito Esses ácidos graxos que estariam livres Necessitariam de um transporte através da nossa corrente sanguínea Para que a gordura na forma desses ácidos graxos Seja oxidada na nossa mitocôndria E aí nesse caso haveria uma queima de gordura de uma forma geral Não necessariamente de gordura localizada Mas esses novos estudos apontam o seguinte Que quando há exercícios de contração muscular e aeróbico pós esse exercício Pode haver uma queima de gordura localizada naquela região que você treinou Ou seja, exemplificando para vocês aqui o que esse estudo fez Esse estudo de 2017 que eu vou até deixar passando para vocês aí Eles separaram dois grupos de pessoas Umas queriam treinar membros inferiores E outras queriam treinar os membros superiores E após o exercício de musculação dessas pessoas O treino de contração muscular Elas faziam um aeróbico pós treino Ou seja, iam para a esteira e corriam meia hora, 40 minutos na esteira E após o fim desse estudo o que foi constatado é o seguinte Que o grupo que treinou membros inferiores e fez aeróbico depois Teve uma maior queima de gordura nos membros inferiores E que o grupo que treinou os membros superiores e depois fez o aeróbico Teve uma maior queima de gordura nos membros superiores Ou seja, o que isso está querendo dizer para a gente? Que quando esses ácidos graxos livres estão em um transporte Através da contração muscular e o exercício aeróbico pós treino Que essa gordura pode ser queimada de uma forma localizada Resumindo a grosso modo aqui Se você está querendo perder gordura localizada no seu braço por exemplo Você deveria fazer um trem de musculação de braços no caso E após esse trem de braços fazer o exercício aeróbico Para que essa gordura em forma de triglicerídeos possa ser retirada do adipócito Possa haver o transporte para que a oxidação ocorra na mitocôndria De uma forma mais localizada E isso em teoria funcionaria para todos os membros do corpo Para o braço, para a perna, para a bunda, para o abdômen, para o peitoral Mas lembrando que isso aqui são estudos, tá? Vou até deixar o link desse estudo na descrição E é muito importante vocês entenderem que não é uma tese Ou seja, não é 100% comprovado É apenas um estudo que fez uma metodologia que constatou esses resultados E que estão tendo muitos novos estudos a respeito disso também Então provavelmente funciona Eu particularmente acho que vale a pena tentar Porque enfim, você não tem nada a perder Próxima pergunta foi mandada pelo Luiz Marega Ele falou o seguinte Mostra sua evolução, Leris Esse aqui sou eu Eu acho que eu já tinha um ano de treino nessa foto que eu estou mostrando aí para vocês E esse aqui sou eu no final do ano passado Agora eu estou numa fase de off-season Então eu estou ganhando muita massa muscular Não estou definido Mas em outubro, quando eu for competir Vocês vão ver o melhor shape da minha vida O Alexandre me perguntou o seguinte Por que a albumina é mais barata e menos utilizada que o Whey Protein? Por que a albumina é mais barata que o Whey? Principalmente porque a extração da albumina Que é a proteína da clara do ovo É mais barata de se fazer Do que a extração da proteína do soro do leite que é do Whey Então a fábrica, vamos supor A Growth Supplements Que é a marca que patrocina aqui Que tem a fábrica própria Eles vão gastar mais dinheiro com a matéria-prima do Whey Protein Do que com a matéria-prima da albumina, por exemplo Então por isso que a albumina é mais barata E por que a albumina é menos utilizada que o Whey Protein Sendo que os dois são fontes de proteína Quem já tomou a albumina sabe, cara O gosto da albumina é muito ruim, cara De qualquer albumina O gosto da albumina é ruim Até porque você está tomando clara de ovo, cara Não tem como ser bom O máximo que vai ser é mais ou menos Só que o gosto da albumina é ruim Ela não dilui bem Mas ela tem esse benefício aí de ser muito barata Eu mesmo já tomei a albumina vários e vários anos Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o Whey Protein Inclusive a albumina foi o primeiro suplemento que eu tomei na minha vida E o primeiro vídeo desse canal aqui em janeiro de 2013 Foi sobre a albumina Então é uma opção muito barata Se você está apertado de dinheiro Vale a pena você comprar a albumina Mas se você tem um pouquinho mais de grana pra investir Comprar um Whey Protein Ou até uma caseína Que vai ser de absorção mais lenta Que o gosto é mil vezes melhor que o da albumina E lembrando que se você estiver precisando de comprar esses suplementos Entra no site da Growth Que é o gsuplementos.com.br Beleza? Próxima pergunta é a seguinte O horário que vamos para a academia Interfere em alguma coisa? De manhã, à tarde ou à noite? Então, cara Existem alguns estudos a respeito disso Que apontariam que o melhor horário pra você treinar Seria depois da sua segunda refeição, por exemplo Você consumia a primeira refeição, consumia a segunda e depois ia treinar Que você ia conseguir ter maior proveito e tirar maior resultado do treino Mas na verdade não dá pra gente considerar muito esses estudos Porque cada pessoa é uma pessoa É o princípio da individualidade biológica E quando a gente analisa os melhores atletas do mundo Que são lá do Mr. Olympia, por exemplo A gente percebe que não existe um padrão Que alguns atletas acabam de acordar e já vão treinar Outros atletas comem a primeira e a segunda refeição e vão treinar Outros treinam lá pra 6, 7 horas da noite Muitos atletas gostam de treinar de madrugada E todos têm resultados incríveis Então o melhor horário pra você treinar É o horário em que você se sente bem Não dá pra falar pra você Ah, o melhor horário pra você treinar é de manhã Porque pensa só, se eu falo isso E alguma das pessoas que tá assistindo isso aqui Trabalha de madrugada e dorme de manhã Como que essa pessoa vai ter os proveitos desse treino? Eu vou falar que essa pessoa vai ter menos resultados que você? Não, não necessariamente O melhor horário pra você é o horário que se encaixa na sua rotina Tem muito que fugir disso não Próxima pergunta é mandada pela Carol Ela perguntou o seguinte Quando vai fazer vídeo para iniciantes? Que era o completão Aguardem, aguardem Que tá pra vir aí uma nova série no canal Vai ser um reality que vai falar sobre tudo Para iniciantes Então se você é iniciante na academia Tá treinando há meses Ou até um ano, dois anos Essa série, esse reality vai ser sensacional pra você Eu tenho certeza que vai te ajudar muito Vai te dar muito conhecimento Expandir sua mente Pra que você comece a ter mais resultados Próxima pergunta é a seguinte O que você acha do uso excessivo de adoçante Que as pessoas fazem na dieta? Na verdade já trouxe até um vídeo aqui no canal A respeito disso Que não foi nem eu que falei Era um vlog E o Caio Botura falou a respeito disso Eu vou até repetir as palavras que ele falou Uma meta-análise feita em 2019 Mostrou que pessoas que consumiam adoçante Não ganharam mais peso Do que as pessoas que não consumiam Não ficaram com mais fome Nem foi elevado o risco de câncer Em várias formas Então os estudos apontam pra gente Que o uso de adoçante em si Não vai fazer com que você ganhe mais peso Nem que aumente risco de câncer Nem nada do tipo Ao contrário do que muitas pessoas falam Mas a gente tem que lembrar o seguinte Tudo em excesso faz mal Então adoçante em excesso faz mal Qualquer coisa, cara Até você beber água em excesso Pode te fazer mal Claro que você usar adoçante No seu cafezinho Duas, três gotinhas Não vai te matar Nem vai acontecer nada com você não Próxima pergunta é a seguinte Testosterona baixa Atrapalha os resultados Em ganho de massa muscular E queima de gordura? E a resposta é sim Atrapalha sim A testosterona Não sei se você sabe É o principal hormônio sexual masculino E ela desempenha um papel fundamental No desenvolvimento dos tecidos Reprodutores masculinos Como testículos e próstata Por exemplo Bem como a promoção De características sexuais secundárias Que aí vem o aumento de massa muscular O aumento e maturação dos ossos O crescimento do cabelo corporal Dentre várias outras coisas Então a testosterona está muito ligada A sua saúde E ao perfil de queima de gordura E de ganho de massa muscular também Por isso que níveis insuficientes De testosterona Podem causar anormalidades Ou seja Você pode ter muito mais dificuldade Para ganhar massa muscular E muito mais dificuldade Para queimar gordura também Níveis de testosterona abaixo É algo ruim sim E que você deve corrigir isso Com um médico Porque pode atrapalhar de verdade Não só nessa parte de academia Nessa parte de estética Mas você pode ter vários outros efeitos colaterais Como por exemplo Impotência sexual Desânimo Cansaço Várias outras coisas E agora galera A última pergunta Que na verdade não foi uma pergunta Mas foram vários comentários Que eu recebi lá no meu Instagram E que eu queria pedir pro pessoal Por favor parar com isso Que é o seguinte Victor Por que sua namorada Fala igual criança? Victor Por que ela fala com essa boss? Gente Se ela fala desse jeito É porque ela é assim Não é nada forçado E eu acho que o mínimo Que a gente deveria fazer Principalmente o pessoal Que gosta de mim Que gosta dela É não comentar esse tipo de coisa Porque realmente é muito ruim Se fosse algo forçado Tudo bem Se fosse uma brincadeira Tipo meio chata Tudo bem Mas não é É a voz dela Principalmente quando a gente Coloca a câmera na cara dela Não sei se você sabe Mas essa câmera Que eu tô gravando Nesse vídeo aqui pra vocês É desse tamanho sim Então imagina a pessoa Tá normal andando Eu vou e coloco a câmera Na cara dela A pessoa fica um pouco tímida sim E até a pessoa conseguir Descontrair Acostumar com isso Demora um pouco Tanto que eu e a Bárbara Minha namorada A gente tem um canal secundário Chamado A Bela e o Fera Que a gente faz vídeo A respeito de tudo Faz trollagem Faz tudo Que vocês pensarem Inclusive eu vou deixar O link desse canal Na descrição E vocês podem ver Que é um canal Onde ela fica muito Mais à vontade pra falar Mas a voz dela É do mesmo jeito Então eu queria pedir pra você Só pra não ficarem Comentando a respeito disso E isso não só pra ela Não é porque você Tá vendo alguma coisa No YouTube Que você pode comentar Achando que a pessoa Que tá do outro lado Não tem sentimento Que não é um ser humano Tudo que você fala Pode gerar um impacto Na vida de outra pessoa Então pense bastante nisso Antes de comentar qualquer coisa Porque a internet É sim algo muito sério E não se esqueça Link do canal Meu e da Bárbara Tá aqui na descrição A Bela e o Fera A gente tá quase batendo 100 mil inscritos lá Então vou pedir só Pra você abrir a descrição Clicar lá e se inscrever Pra ajudar a gente Então galera Esse foi o vídeo de hoje Realmente espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece Já vai deixar um like Nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Porque a meta nossa É bater 2 milhões de seguidores Também é muito importante Você me siga no Instagram Pra você participar das enquetes Pra você mandar perguntas Aqui pra mim Pra gente realmente ter um contato Muito mais direto E muito mais pessoal Do que aqui no YouTube Então meu Instagram Tá passando aí pra vocês É arroba victorlelisb Isso é isso daqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Fiquem todos com Deus E tchau E até o próximo vídeo Tem um cara que tá todo dia Lá na academia E tá pegando menos peso Que a minha tia avó Chega todo agoniado Pra ficar inchado Porque vai sair no feriado Pra dançar forró Ele diz que a marombada Chega junto Chama de presunto Se pode furto A graveta sem dó Está zoando Todo mundo ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé Então veio uma menina Se apaixonou Adicionou Ela